Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui no Superacadêmico e vamos continuar com nossa playlist do Sociologia da Comunicação e das Mídias, do Eric Maigret, falando de indústria cultural e mídia de massa. Hoje eu vou concluir o capítulo que fala sobre os efeitos limitados, que é a teoria predominantemente do Paul Lassersfeld. E aí chega justamente na parte, no item do capítulo em que o Eric Maigret tece as suas críticas à teoria que ele acabou de apresentar ao longo do capítulo. Então vamos lá, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, dar uma olhada aí na descrição do vídeo que tem vários links para as minhas ideias e para meus livros. Também, se você quiser apoiar o canal, tem o PayPal que você pode pegar e usar aí minha conta. Então, o nome do item é o excesso de positivismo e o esquecimento da ideologia. Então, ele já está apontando que é excessivo o positivismo da teoria do Lassersfeld e que esquece das questões ideológicas. Então, aqui os destaques que eu fiz, ele vai dizer assim, Lassersfeld simplificou questões tão centrais quanto a do conflito social, da relação entre poder e cultura, através de uma teoria da sociedade dita funcionalista, que supõe que os seres humanos buscam necessariamente se ajustar a coerções do sistema, a funções manifestadas, manifestas ou latentes, isto é, conscientes ou inconscientes. Essa teoria tende a reduzir o problema da comunicação ao da adaptação dos indivíduos à ordem social. Há funções, eu destaquei aqui, que a troca face a face ou distante deveria necessariamente preencher. Então, ele relaciona isso com a teoria funcionalista, o Talcott Parsons, que a gente já falou aqui no canal, que é o sociólogo base do funcionalismo norte-americano, e ele diz que a conjunta teoria de Lassersfeld acaba colocando a mídia de massa e a própria teoria dos efeitos limitados, os dois passos, o fluxo horizontal, o fluxo vertical, como sendo apenas de manutenção da sociedade. Então, esse aspecto funcionalista esquece das questões dos conflitos, dos conflitos na sociedade. Lassersfeld, de fato, substituíra nos Estados Unidos os ideais socialistas de sua juventude pelos ideais progressistas fundados na ideia de que o poder econômico, neste caso, o da publicidade, dos estudos de opinião e da audiência de marketing não é, em si, um obstáculo à democracia, mas, ao contrário, um meio de realizá-la. A vitória dos meios de comunicação pode ser a da discussão cívica e o mercado pode ser sinônimo de escolha ampliada para os consumidores. Então, aqui, o Eric Maguire está colocando a crítica dele a respeito dessa mudança de posição do Lassersfeld em relação à sua ideologia originária, de um modelo socialista nos Estados Unidos, que tinha, no início do século XX, uma linha, até partido socialista tinha nos Estados Unidos, e acaba colocando o meio de comunicação de massa e a linha administrativa dos meios de comunicação de massa com as pesquisas para a publicidade, para o marketing, pesquisa de opinião nas eleições e tal, como sendo uma via de expressão de um certo progressismo, uma linha progressista em que a ampliação dos mercados, a participação cívica seria suficiente para gerar uma sociedade mais justa, menos desigual. A pesquisa de comunicação de massa rejeita a teoria dos efeitos diretos e mecânicos, quer dizer, a linha de Lassersfeld rejeita a linha do Lasswell, a ideia de que os efeitos diretos não funcionam porque os efeitos são os efeitos indiretos. Mas, para continuar a defender uma teoria dos efeitos, numa derradeira concessão aos preconceitos sobre a comunicação de massa, ela não rompe com os esquemas lineares clássicos, que são também os veiculados pelo modelo matemático de comunicação, que foi o que a gente viu no capítulo anterior, que é essa ideia de que a comunicação de massa funcionaria do mesmo jeito que a telecomunicação, em que a informação de um lado chega o máximo possível igual do outro lado, como se fosse uma coisa matemática. Então, a rejeição de um efeito direto não rejeita a ideia de efeito, de produção de um efeito a partir da precisão da comunicação. Então, daí, a relação que é feita, que a teoria dos efeitos limitados tem, com uma ideia behaviorista, com a ideia de causa e efeito, em que você passa uma mensagem que vai causar um efeito no público, mesmo que o efeito não seja direto, mas causa um efeito. O efeito forte do mesmo com a comunicação não é o de estimular comportamentos artificialmente, mas de manter o status quo social. Então, bom, novamente, o papel do mesmo com a comunicação de massa passa a ser um papel conservador e não transformador, deixando de lado todo o potencial que a mídia de massa teria em apresentar modelos variados de expressão, não somente de consumo, como é predominante nos Estados Unidos e, de maneira geral, no mundo hoje. Então, acaba resultando em uma forma nova de behaviorismo que inspira os modelos de pesquisa de marketing vigentes até hoje no mercado de comunicação de massa, no mercado publicitário. Então, essas são as críticas, né, tecidas pelo Eric Maigret, à teoria do Laszlo Asseldi, fechando, assim, o capítulo que fala dos efeitos limitados. Então, o que a gente pode aprender a respeito disso é que, por um lado, a teoria da comunicação mais geral, ela avança mais um passo, digamos assim, de uma teoria que fala sobre efeitos diretos para uma teoria que fala de efeitos limitados, mas ainda, como ele está dizendo, são efeitos que revelam apenas como a mídia de massa, ela pode provocar uma resposta, né, um comportamento do espectador, sendo, talvez, de fato, reduzido a um consumidor, consumidor tanto no nível do mercado quanto no nível eleitoral, no caso aí que a gente fez algumas chamadas aí nos últimos vídeos da playlist. E também avança, de certo modo, trazendo novas informações, né, novos elementos que, por mais que desconsiderem a questão do conflito social, mas não colocam a questão da influência ideológica, como o pessoal da indústria cultural, né, da escola de Frankfurt colocava, apenas como um limitador, né, do comportamento dos indivíduos, como se fosse uma espécie de condução. Ele tenta valorizar o papel dos indivíduos, né, dos sujeitos receptores, da mídia de comunicação de massa, mas, ainda assim, acaba reduzindo muito a um comportamento, um comportamento a partir de uma série de fatores, como, por exemplo, a importância do papel dos formadores de opinião, né, pelo menos é trazido isso, mas ainda limitado a a uso, né, que se faz do meio de comunicação de massa para o mercado, o mercado eleitoral. Então, a gente está chegando na eleição agora, também se vê os usos dessas técnicas, que tentam pegar e fazer com que as pessoas ou reforcem sua escolha, né, ou mudem sua escolha, principalmente o público indeciso. O público indeciso, geralmente, é o público-alvo principal dos candidatos de qualquer eleição, porque é o público que não tem a sua escolha ainda reforçada, como os que já se decidiram, e aí reforça no sentido de que ela não perca a fé, digamos assim, mas posso pegar e fazer uma escolha, então, por isso os indecisos. Mas, assim, são usos dessas teorias para as questões práticas, que é o que o Eric Magrê está criticando, porque limita muito a própria teoria, ou como ela pode avançar, como teoria mesmo. Bom, eu acho que é isso. Espero que vocês estejam acompanhando aí a playlist, e qualquer comentário ou dúvida a respeito, né, ou questionamento, né, ou até algum comentário composto, podem colocar aí nos comentários, além de continuar acompanhando o canal, e essa playlist que a gente vai continuar. o livro é grande ainda, ainda chegamos agora no capítulo 6, que é o que fala sobre o modelo matemático. Vamos lá! Então, até o próximo vídeo. Valeu!